Os nécios são as pessoas que não pensam, são as pessoas que não usam a fé inteligente. Os nécios são as pessoas que não usam a razão, não pensam nas consequências das suas ações. É do nosso conhecimento que para cada ação há uma reação. Há pessoas que agem bem, agem muito bem, tomam decisões certas, mas são péssimos nas suas reações. Péssimos. Nas suas ações são aprovadas, mas nas suas reações são reprovadas. E aqui Deus nos mostra que ele tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Então, quando você fica olhando para os ímpios, para os incrédulos, eles aparentam uma alegria, uma satisfação, um bem-estar, uma segurança falsa. 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 Não esqueça que quando o Senhor Jesus foi tentado, o diabo apresentou a ele as trevas ou as luzes do mundo? Ele apresentou as luzes, as fantasias. Ele é príncipe das trevas, mas ele não apresenta trevas, ele apresenta as luzes, as fantasias, o engano. E quem é nécio se deixa levar por esta falsa luz que se torna em densas trevas. Morte eterna. Todos aqui iremos morrer um dia. E devemos estar preparados para tal. E é você que tem que reparar como tem sido os seus passos, por onde você tem andado. E corrigir este erro aqui e agora. A quem você tem olhado, a quem você tem reparado e com quem você se compara. Você não tem o direito de se comparar com ninguém se não com Abraão. E não esquecer, disse Jesus, da mulher de Lor. Não olhe para trás. Nessa vida com Deus não tem volta atrás. Não olhe para trás. Não olhe para trás.